Olá, estamos trazendo a previsão do tempo para este final de semana para a região do Vale do Taquari. E vai dar praia neste fim de semana, o sol não dá trégua e vem com tudo nos próximos dias. Portanto, vamos caprichar no protetor solar. Mas vamos ver como ficam as temperaturas? No sábado enlargeado, o dia será muito quente e sem nuvens. As temperaturas variam entre 20 e 34 graus. No domingo, também muito quente, mas com nuvens. As temperaturas ficam entre 22 e 33 graus. E na segunda-feira, também muito calor e nada de chuva. As temperaturas ficam entre 22 e 35 graus. Este foi o Boletim do Tempo para o final de semana. Eu volto segunda-feira. Um ótimo fim de semana a todos. Até lá!